Vou iniciar a Twill Vlog Bom dia, bom dia, meu Deus, cara inchada Terça-feira, acabamos de deixar a Alice, o Luca tá aqui, você não vai gravar o vlog? Por isso que eu tô falando com ele, quer iniciar o vlog Tem que ter a cara limpa, nossa, tô inchada Estamos indo tomar cafezinho da manhã Hoje a chuvinha tirou de nós a nossa caminhada Não tá assim, né, chovendo, mas caem umas gotinhas e essa noite choveu bastante Então a gente vai aproveitar pra ir tomar um cafezinho, segundo do dia, né Porque a gente já tomou café em casa, junto com a Alice E aí a gente, acabamos de deixar ela, são 7h54 Tem uns 5 minutinhos que a gente deixou ela E bora lá aproveitar a nossa manhã E hoje ela vai sair às 13h Então a gente tem que pensar também pro almoço Vamos amar diário, que comer É isso Basta chutar, Alice Então bora lá aproveitar a nossa manhã Chegamos pra tomar o nosso cafezinho E gente, a gente tá impressionado porque a gente já foi em dois lugares Pra tu poder, tipo, tomar café da manhã E ninguém pede o tal do Green Pass Da última vez que a gente foi tomar café da manhã A menina só falou assim Ah, você tem o Green Pass? A gente falou, tem E a gente tava, tipo, pegando pra ir mostrar pra ela E do nada ela falou assim Não, ok, tudo bem E nem, tipo, pediu pra escanear Tem alguns lugares que tão, tipo, nem aí pro Green Pass Vamos agora tomar aqui o nosso cafezinho da manhã Grazie Bom, aproveitamos que a gente tá aqui perto do shopping E viemos aqui ver O Luca tá precisando de um sapato Vamos lá ver se a gente acha algum Aproveitar pra dar uma voltinha também Gente do céu Chegamos Eu tô fazendo troca de roupas do armário Como eu tinha comentado com vocês E tá assim Tem roupa espalhada por todo canto da casa Inclusive roupas que Estendida por todo canto da casa Eu acabei de arrumar a casa Tá tudo molhado ainda Passei um paninho E agora Abri a porta ali pra ver se Enxuga E eu vou tomar um banho Porque eu já me acostumei todo dia de manhã Tomar banho Aproveitar e lavar meu cabelo Que já tá todo suado E faltam cinco minutos pra dia de manhã Então eu vou tomar banho E depois o Luca vai buscar ali Se o Luca tá lá na frente Ah, a gente encontrou os sapatos lá no shopping Que o Luca queria Queria? Mas tava precisando mesmo E agora E agora E é isso Vou lá embaixo Tomar um banho Essa câmera Essa câmera tá demorando três dias pra atualizar Vou lá embaixo tomar um banho Eu tenho que atualizar ali a capa do vídeo de hoje Tá já programado Mas eu tenho que finalizar a capa do vídeo Colocar ali pra rodar Eu tô com vontade de tomar outro café Mas enfim, vamos lá tomar banho Porque senão eu me perco no tempo E depois não consigo me organizar certinho Nossa, eu tô aqui pelejando com a câmera Eu falei, gente, ela tá muito estranha Que ela não tá, tipo, na luz Tá vendo? Muito mais rápido Agora que eu fui ver que o negócio tava virado pro manual Bom, tomei meu banho Lavei meu cabelo Que é maravilhoso Lavar o cabelo e secar rapidinho Sem preocupação Terminei aqui a capa do vídeo de hoje Já tá tudo certinho E já tô aqui olhando o que a Alice teve hoje lá na escola São 11h25 Já já elas saem E aí, ó, ela já tem tarefa de italiano e tarefa de história Nesse aplicativo aqui eles deram uma password Uma senha e um nickname O nomezinho pra poder entrar E aí aqui eles colocam as tarefas Além de, né, colocar na agenda também Eles colocam aqui no calendário da escola O que é muito maravilhoso também Porque eu consigo ver o que eles fizeram na escola Então se eu vier aqui, ó Igual ela já teve São 11h26 Então ela já teve italiano Ela deve estar na última hora agora de Schenzer, de ciências Então ela já teve italiano e motória Que é a educação física E agora ela deve estar tendo Schenzer Ciências Bom, eu não sei se eu tinha comentado com vocês Eles decidiram introduzir Acho que eu comentei no outro vlog Que eles decidiram introduzir a geometria E aí eu tava conversando com outras mães E elas falaram que a geometria eles começam a introduzir normalmente Só a partir da terceira, quarta série E aí essa escola dali Se eles quiseram dar uma adiantada Vamos dizer assim Já uma introduzida E já colocar geometria Então já essa semana eles vão ter geometria Se eu não me engano amanhã Quarta ou quinta? Eu acho que é na quinta Que tem dois horários de matemática E aí eles meio que vão introduzir naquele horário ali E a gente já comprou o caderno Que eles pediram na reunião Enfim Tô ansiosa pra mais uma matéria Tô vendo minha cara de ansiedade, né? Mas enfim Muito melhor pra Alice, né? Porque ela já vai, tipo Já ter uma ideia do que que é a geometria Já vai se familiarizar ali E fica mais fácil pra ela Quanto mais cedo ela aprender tudo Que ela tiver de aprender Melhor ela É, né? Então é isso Agora eu vou subir ali a capa do vídeo Terminar de programar o vídeo de hoje Responder o e-mail que eu preciso responder E depois o Luca vai lá buscar ela Tanto o almoço a gente vai fazer umas... Meio dia e meio, meio dia e quarenta Porque a gente vai fazer o macarrão que ela tanto ama Que é o espaguete com frutos do mar Que tem lá embaixo Então a gente precisa descongelar, inclusive E vou o quê? Na saga de novo Ir lá pegar a roupa que eu acabei de passar no amaciante Pra poder achar um lugar aqui pra poder estender Porque, gente Tá difícil Não, bonito que eu decidi Fazer essa troca agora Na verdade a troca é realmente agora que a gente precisa fazer Mas eu deveria ter Passado as roupas no amaciante Bem antes quando tinha o solzão rachando, né? Porque ontem meu varal tava lotado de roupa De frio pesada E aí choveu de madrugada E eu não vou levantar de madrugada pra pegar roupa no farol, né? Então sou obrigada E aí acabou molhando Teve que lavar de novo Passar no amaciante Enfim, né? Aquela vida E aí, inclusive, a gente tá vendo Porque a nossa máquina de lavar roupa Ela tá com a porta quebrada Então pra abrir ela A gente tem que usar uma chave de fenda E aí a gente tá vendo Se a gente consegue achar Essa bendita dessa porta Pra poder substituir essa E comprar só uma secadora Mas ao mesmo tempo eu tô pensando Gente, comprar mais uma secadora Vai ser mais uma coisa Aí agora eu não sei Se a gente vai usando essa daí Até ela quebrar tudo Ou... Não sei A gente tá vendo ainda o que que vai rolar Porque se for pra colocar outra coisa lá embaixo A gente tá limpando Ao mesmo tempo Tá uma loucura Mas enfim Isso aí a gente vai pensando depois Qualquer coisa eu vou dando update pra vocês Deixa eu terminar aqui No computador Depois eu vou lá pegar a roupa E tem roupa pra dobrar ainda Meu Deus É tanta roupa Que eu tô ficando doida já O Lucas acabou de sair Foi lá buscar Alice E agora eu vou colocar A água ali pra ferver E a gente vai fazer só o macarrãozinho Acho que eu falei com vocês A gente vai fazer o macarrãozinho com Os frutos do mar Então é bem rapidinho Essa misturinha que a gente já pega Já tá praticamente pronta É só mesmo colocar na panela Tentando fazer tudo Com uma mão só Que as vezes tem que dizer Essa misturinha aqui que a gente pega É super, super rápido É só colocar ela na panela Já vai descongelando E dando uma leve cozida E aí a gente mistura na pasta Depois E tá prontinha Um almoço super rápido E bem gostoso Alice tá viciada nessa pasta Olha quem chegou Ai meu Deus Tu esteu Avanti Ciaaao Maravilhosa Cosa é successo? É lá que eu tenho feito Questo Catello D'Indiano Eu quero ver Eu vi uma pasta Com a S e a I Ai 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 Dove? Lá dentro? Ah Tudo bem hoje? Sim Boa Papá pronta Tá? Um shero Maravilhoso Buen apetito Essa chuvinha Mansinha Que chega bem Chega bem Devagarzinho Só pra poder molhar As minhas roupas E eu nem vi É o que? Oi pessoal Oi A minha Vim Que Eu chamo O nome dela É Pops Pops Ou Pops Pops Aquele lado De apertar Essa daí Se chama Pops 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 Luka está o que? Aproveitando as férias dele Assim 100% Espertosa Vou aproveitar Que o Luca Vai cuidar Do jantar Agora São 6h30 Vou dar Uma adiantada No vídeo De amanhã Oi Oi Maridão Arrasou Hoje temos Frango Com vinho Branco E sávia Tá Muito 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 Cheiroso Buen apetito Buen apetito Que isso Comemos Tanto 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 E agora é isso Vou terminar De editar Esse vlog Aproveitar E finalizo Ele por aqui Muito obrigada Por ter assistido Até aqui Não se esqueça Do joinha De se inscrever No canal Se você ainda Não for inscrita Big beijo Fiquem com Deus Amo vocês Tchau Tchau